Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar o assunto sobre sistema sensorial. Eu falei para vocês que o sistema sensorial é formado por cinco sentidos, né? Nós já estudamos visão, audição e tato e hoje nós vamos estudar o olfato e o paladar para finalizar. O olfato. O principal órgão do olfato é o nariz e as células olfatórias estão localizadas no topo da cavidade nasal. Então, células essas que são neurônios que vão captar essas partículas no ar e vão levar até a parte de cima da cavidade nasal que vai ter a comunicação com o cérebro. A sensibilidade dessas células é bem grande, de modo que poucas partículas já vão conseguir estimular essas células, para poder ter a sensação do odor. Quanto maior for o estímulo, maior vai ser a intensidade da sensação de odor. Só que assim, depois, lá no final eu vou explicar melhor isso para vocês, não é proporcional, entendeu? Às vezes o estímulo é bem grande, mas a nossa sensação, ela não acompanha a quantidade desse estímulo, tá? Então, por exemplo, se você tem muitas partículas que são dissolvidas no ar, você não capta, você capta, mas você não tem a intensidade de sentir esse cheiro proporcional àquela quantidade de partículas que estão no ar. Tá? Então, não é proporcional em relação a isso. Cavidade nasal. Na parte inferior da cavidade nasal, tem uma mucosa vermelha e ela é rica em vasos sanguíneos. E tem as glândulas que secretam o muco justamente para manter essa região sempre úmida, certo? Então, é essa parte inferior da cavidade nasal. Na parte superior, tem a mucosa amarela, que ela é rica em terminações nervosas do nervo olfativo. Então, aqui tem muitos neurônios, né? Que vão captar essas partículas e vão levar para o cérebro. Os dendritos, lá dessas células nervosas, eles têm pelos olfativos que eles ficam mergulhados ali na camada de muco, na parte de cima da cavidade nasal, né? Que vão facilitar essa transmissão dessa sensação do cheiro, né? Então, aqui, olha, tem a cavidade nasal e tem a mucosa vermelha, né? Que fica nessa parte inferior que ela vai produzir o muco e vai manter sempre úmida essa região que é bem vascularizada, né? Ela tem sangue. Aqui em cima fica a cavidade amarela e ela tem essas terminações nervosas, tá vendo? Que são os dendritos e vão levar as informações até essa parte aqui, que vocês vão ver melhor no outro slide, que é chamada de bulbo, que vai transmitir para o cérebro, certo? Então, são essas duas membranas, a vermelha que fica na parte de baixo e a amarela que fica na parte de cima da cavidade nasal. O odor. Aqui, o sistema olfativo, ele é capaz de detectar um odor de cada vez, tá? Sendo que, na verdade, o odor, ele pode ser uma combinação de vários odores. Em situações que existem vários odores no ar, o odor que é mais intenso, ele vai ser dominante, tá? Agora, se eles, de repente, têm a mesma intensidade, então essa sensação vai oscilar. Então, você vai sentir um pouco de cada odor naquele ambiente, tá? Capacidade adaptativa. Quando nós somos expostos a um cheiro muito forte, a sensação, a princípio, ela é bem intensa, mas depois nós nos acostumamos, vamos dizer assim, com aquele cheiro. Então, essa sensação do cheiro ser muito forte acaba sendo imperceptível depois de um tempo, tá? Então, isso é que é a capacidade de se adaptar àquela situação. Outra coisa, por exemplo, quando nós temos uma loja de perfume, você começa a cheirar vários perfumes e chega um momento que você já não consegue diferenciar mais, tá? Acaba sendo imperceptível a diferença entre eles. Então, isso que é chamado de capacidade adaptativa. Então, aqui você tem as substâncias aromáticas, então entrou aqui na cavidade nasal, aí tem toda aquela parte embaixo que é rica em vasos sanguíneos, vai pra parte de cima que tem as células olfativas, que são os neurônios aqui no bulbo, e vai levar até o córtex cerebral responsável por diferenciar e dar a sensação do cheiro que você está sentindo. Mecanismo do olfato. Então, as moléculas, elas estão dispersas no ar, aí elas vão se difundir no muco, né, que é naquela parte da cavidade vermelha, vão atingir os prolongamentos sensoriais, que são os neurônios, que vai gerar o impulso elétrico, tá? E vai conduzir até a parte de cima da membrana amarela, onde tem as células olfatórias. Aí esses impulsos vão atingir as fibras, que tem vários prolongamentos na parte de cima. Essas fibras vão se comunicar com o bulbo, tá? E vai acontecer a condução disso até a região do cérebro, através dos nervos, que vai interpretar e você vai acabar tendo a noção e a diferenciação do cheiro que você está sentindo. Então, aqui, olha, você tem lá, o 1 aqui seriam as partículas, né, aí entrou aqui na cavidade nasal, aonde tem essa parte dos prolongamentos dos neurônios, ó, dendrito, corpo celular e axônio, aqui são os prolongamentos, né, nessa parte de cima da cavidade nasal, aqui que é o 2, que vai ser transmitido aqui no 3, que é o bulbo, que vai levar até o nervo olfativo, através do nervo olfativo vai levar até o cérebro, que vai interpretar o cheiro que você está sentindo. Memória olfativa. A memória é um fenômeno que acontece porque o olfato está diretamente ligado às nossas emoções, tá? Então, como o bulbo olfativo, que é aquela área que fica bem em cima da cavidade nasal, essa área do bulbo, ela está associada à memória. Então, o olfato pode trazer lembranças e respostas do que você lembra instantaneamente. Então, às vezes, um lugar que você vai, que você sentiu um cheiro que te marcou quando você esteve lá, você lembra, ou assim, uma, sei lá, uma comida que você gosta, que sua avó fazia, entendeu? Um perfume que sua mãe usava quando você era pequeno, ou mesmo uma coisa, não necessariamente uma coisa antiga, né? Pode ser uma coisa mais recente, mas está relacionado a lembranças que nós temos, certo? Por conta dessa ligação aqui do bulbo, a parte diferente à memória. Então, assim, aqui está o bulbo, né? Que eu estou falando, que é essa parte aqui. Então, essa parte do teto da cavidade nasal está cheia de neurônios, né? Que se comunicam com esse bulbo. E aí, a partir daqui, vai para o nervo até a região do cérebro que tem ligação com a memória, certo? Vou falar agora para vocês aqui sobre algumas doenças do sistema olfatório. Hiposmia, que é a diminuição do olfato, e isso acontece porque o nervo, de repente, foi lesionado, ou alguma obstrução das fossas nasais, tá? Ou mesmo outras doenças. Essa obstrução das fossas nasais pode ser até por excesso de muco, e acaba diminuindo o olfato, mas ele acaba depois voltando, ou não, dependendo do caso, né? Substâncias químicas também. Quando o indivíduo, de repente, inala substâncias químicas muito fortes, então, essas terminações nervosas do nervo olfativo podem ser destruídas. Anosmia é a perda total do olfato, tá? Hiposmia é a diminuição, mas a anosmia é a perda total. Pode ser parcial, pode ser permanente. Então, a parcial tem cura. Então, pode ser, por exemplo, uma gripe muito forte, que provocou lesão dos nervos olfativos, mas depois volta, né? Ele fica sem olfato totalmente, mas depois volta. E a permanente, que não tem cura, que pode ter lesionado os nervos por um acidente, ou por radioterapia, ou por alguma infecção muito grave, aí não tem cura, tá? Traumatismos, por exemplo, um trauma na face ou na base do crânio, pode levar tanto à hiposmia, que é a diminuição do olfato, como à anosmia, que é a perda total. Então, depende ali do impacto. Esse impacto, ele pode ter seccionado algumas fibras nervosas, que são responsáveis pelo olfato. Então, aí, pode acontecer esse tipo de coisa, ou a diminuição, ou a perda total do olfato. Alzheimer e Parkinson são doenças que levam à degeneração dos neurônios de todo o cérebro e das células nervosas do corpo todo. Então, isso inclui as células olfativas. Então, o Alzheimer e o Parkinson podem, sim, provocar lesões nos neurônios ali, nas células olfativas e provocar a perda ou a diminuição do olfato. Tá? Agora, nós vamos falar do paladar. O paladar é um sentido muito importante, porque aí ele nos permite reconhecer os sabores e a textura dos alimentos. A língua é o principal órgão desse sentido, e ela é capaz de diferenciar o doce, o salgado, o amargo, o azedo, e o umami, que é um sabor que é produzido por alguns aminoácidos. Tá? Então, alimentos ricos em proteína, né? Na língua, são encontradas diversas estruturas que são chamadas de botões gustativos, que ficam dentro das papilas gustativas. Esses botões gustativos, eles são formados por células epiteliais, que têm propriedades neurais, tá? Então, tá ligado aos neurônios, e são responsáveis pela percepção de sabores. Então, são células da pele, esses botões, só que ela tem ligação com neurônios, que vão também captar e fazer a transmissão até o cérebro, que vai diferenciar o sabor. Os botões gustativos, eles estão localizados na região das papilas, variando em quantidade, em cada tipo do que nós falamos, do doce, das sensações, do doce, do salgado, do azedo, do amargo e do humano. Então, varia a quantidade de papilas e, consequentemente, de botões gustativos em cada um desses tipos. Então, assim, olha, tem as papilas, né? E depois, em outro slide, dá pra ver melhor. Mas essas partezinhas aqui, essas bolinhas, seriam as papilas, e dentro de cada papila tem os botões gustativos que estão ligados com os neurônios, que eu falei pra vocês. Então, o amargo, normalmente, a concentração maior tá aqui no fundo da língua. o umame no centro, aí, aqui, o ácido, o salgado e o doce na ponta, certo? Então, é mais ou menos isso, a concentração de papilas que captam esse tipo de sabor, mais ou menos, seria essa localização. Doenças do paladar. Ageosia. É a redução ou a perda do paladar, tá? Então, a boca fica muito seca, pode ser por conta de fumar demais, tá? O tabagismo intenso, ou por radioterapia que foi feita na região da cabeça, do pescoço, pode provocar esse problema de ageosia. A ageosia é uma distorção do paladar. Então, se você queima a língua ou uma paralisia de um lado só do rosto ou depressão, então, você pode distorcer o sabor por conta disso. Isso que seria a distorção do paladar. Você não percebe mais, normalmente, os sabores, né? dos alimentos. A relação entre esses dois sentidos. O olfato e o paladar, eles são considerados sentidos químicos, porque eles são estimulados por substâncias químicas. O sabor dos alimentos, ele não é produzido apenas pela estimulação das células gustatórias, que seria ali das papilas, dos botões que eu falei pra vocês. A mensagem desses dois sentidos, elas vão ser processadas em regiões diferentes do cérebro. Só que elas vão agir em conjunto numa região em comum a eles. Que aí sim vem a sensação do gosto. Então, o paladar captou, seja o doce, o salgado, o que for, ele captou pelas papilas gustativas, pelos botões gustativos, só que o sabor final, ele é, na verdade, uma junção do que foi captado ali na língua, mas também do cheiro que você sentiu. Então, a sensação final do gosto, do sabor, é a junção desses dois sentidos. Isso explica porque a gente, de repente, quando tem gripe, que você tem uma quantidade de muco maior na cavidade nasal, você perde o paladar, você não sente o gosto do alimento. Porque você está com uma quantidade muito grande de muco e não consegue cheirar esse alimento normalmente. Certo? Então, olha aqui, aqui é o slide que eu falei pra vocês, que dá pra explicar melhor. Essa é a parte de cima da cavidade nasal, tá? Então, nós estamos aqui, ó. Então, tem lá os receptores, que eu já falei pra vocês, que são os neurônios, ó, dendrito, corpo celular e axônio. E aí, eles vão até o bulbo, que fica bem aqui em cima. Então, aqui o bulbo vai fazer essa transmissão do impulso elétrico entre os neurônios pra chegar até essa região, ó, vai fazer isso aqui. Chegar nessa região do cérebro. No caso da língua, ó, essas bolinhas aqui são as papilas gustativas. E nessas papilas tem os botões, que é esse desenho maior. Então, esses botões gustativos é que estão ligados às células nervosas, aos neurônios. Então, aqui você tem uma concentração maior ou menor de papilas, dependendo da região da língua, e nessas papilas tem os botões que vão captar essa sensação. Tá? Aí vai fazer isso aqui, ó. Transmitiu através dos neurônios, veio até aqui, e essa é uma região comum ao olfato e ao paladar. Então, por isso que o sabor do alimento é a junção desses dois sentidos. Tudo bem? Agora eu vou explicar aqui pra vocês a relação entre a intensidade, isso que eu comentei lá na frente, a relação entre a intensidade do estímulo com a sensação que você tá sentindo. Isso, pessoal, é pra finalizar o nosso assunto sobre o sistema sensorial. Então, eu não estou falando só aqui dessa relação de olfato e paladar. Eu tô falando dos sentidos todos que nós temos. Tá? Então, além do efeito de se adaptar, os nossos sentidos não produzem sensações proporcionais ao aumento do estímulo. Certo? Então, um exemplo. Se você dobrar a quantidade de açúcar, não produz o dobro da sensação de doce no paladar. Isso não é proporcional. Uma lâmpada dez vezes mais forte, ela não vai te produzir uma sensação de que o ambiente está dez vezes mais claro. pra se ter a sensação de um volume muito alto, o estímulo deve ser tão intenso que ele pode até danificar os tímpanos. Tá? Então, se você aumentar o volume ali, do som, de uma música. Então, você tem que aumentar muito, muito, muito pra você ter essa sensação e esse volume tão alto, ele vai danificar os tímpanos se você fizer isso. Então, não é proporcional, tá? O estímulo em relação à sensação que você está sentindo. Então, nós somos muito mais sensíveis a pequenas variações de intensidade do que a grandes variações. Nossos olhos, eles conseguem produzir uma imagem rica em detalhes de elementos muito iluminados e detalhes dos que não estão iluminados. Então, por exemplo, se você olha uma cena, você está vendo uma parte que está bem iluminada e do lado algum objeto que não está tão iluminado, mas você está vendo os dois, o que está iluminado e o que não está. Diferente de uma fotografia. Então, se você foca ali no ambiente, por exemplo, escuro, aí, no objeto que está no escuro, a parte do claro vai aparecer borrada, parece que foi queimada. se você escolheu que você vai focar no claro, aí você foca no claro e o resto, o objeto que está no escuro fica muito escuro e você não observa. Então, numa fotografia, o foco é diferente. Nós, a nossa visão, nós conseguimos ver ao mesmo tempo o objeto que está no claro e o objeto que está no escuro, tá? que é diferente de você focar ali para tirar uma foto, certo? Esse tipo de comportamento não linear, ou seja, não proporcional dos nossos sentidos, ele foi chamado de lei da psicofísica e na matemática ele é chamado de logaritmo, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui nesse gráfico. aqui em vermelho é a intensidade da sensação que você está sentindo, tá? Esta parte aqui está mostrando a intensidade, essa parte do gráfico, a intensidade do estímulo e aqui a sensação que nós sentimos, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, se você tem um estímulo, aqui você produz uma unidade de sensação, certo? Então, esse estímulo aqui foi crescendo. Então, para entender essa proporção, se você aumentar cinco unidades desse início aqui, se aumentou cinco unidades no estímulo, você tem a sensação de uma unidade só. Percebe como é diferente que eu falei que não é proporcional? Então, por exemplo, você teria que aumentar, vamos falar do olfato, vai? Você teria que aumentar as partículas odoríferas no ar cinco vezes para ela te dar a sensação de uma vez só você estar sentindo mais forte. Aí, por exemplo, e assim vai tendo, você vai comparando o gráfico. Então, aqui você teve um outro aumento, aqui você tem mais um. Então, olha, se você aumentar quarenta unidades, tá? das partículas odoríferas, vamos dizer assim, segue aqui o pontilhado, ó, ele aumentou de três para quatro uma vez, tá? Então, olha, quarenta partículas odoríferas a mais no ar te promoveu uma sensação de uma vez a mais igual tinha promovido aqui. então, quer dizer, não é proporcional. Então, se tem lá um cheiro muito forte, você não vai interpretar e ter a sensação desse cheiro proporcional à quantidade de partículas que está no ar. E assim com qualquer outro sentido, pessoal. A visão, a audição, a mesma coisa, tá? Então, isso que é chamado de psicofísica, tá? É nesse sentido. É a sensação relacionada à parte psíquica com a intensidade do estímulo que é a parte física do que está sendo captado. Tá bom? Bom, pessoal, então, nós terminamos o sistema sensorial e eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.